A Vaneza é o que a gente chama de hipocondríaca. Tem tanta mania de remédio que carrega vários na bolsa. Esse eu tenho remédio para dor de cabeça, para cólica, para dor de cabeça, até remédio para emagrecer. E aí se as amigas precisam, você remedica a turma também? Na hora, eu medico com todas elas. É arriscado. Com ela, o máximo que aconteceu até hoje foi não ter o efeito esperado. O de emagrecer, por exemplo, deu certo? Ainda não, mas eu estou tentando. A maior causa de intoxicação no Brasil desde 1997 não é por uso de agrotóxicos, de produtos de limpeza, venenos, nem mesmo drogas. É por remédios. Só em Goiás, nos últimos três anos, foram registrados mais de 4.100 casos de intoxicação por automedicação. A vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que os mais prejudiciais são justamente os que parecem inofensivos. Os medicamentos que mais levam à intoxicação são os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios. São medicamentos que são de venda livre. Eles não precisam de uma receita médica para serem dispensados. Antibióticos para tratar infecções bacterianas também devem ser usados com bastante cautela. Esses medicamentos são controlados justamente porque o seu uso indiscriminado pode levar à resistência bacteriana. A professora de farmácia da UFG, Mércia Pandolfo, diz que não é contra a automedicação. Seria totalmente ilusório falar isso num país com a rede de saúde tão precária. O que ela orienta é que a gente pelo menos ouça o farmacêutico. Nenhum medicamento é realmente livre de reação adversa, que pode você tomar, pode ter uma alergia, alguma coisa assim. A gente sempre recomenda que seja, busca informação do profissional de saúde.